Música Eu tô aí porra, é o trem bala, o terrível, vive a cor Ei recalcado, você está preparado? A partir de agora, você vai conhecer Um mundo muito diferente do que você vive Tem que respeitar seu antário WC Karate, 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 Karate O WC do Karate vai te enfiar o peru Toma mão o WC, porque ele tá comigo WC do Karate, isso não é legal Alô WC do Karate, vem, vem Tô mano, limpinho Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro E aí, WC? Vem, vem, WC Me enche de tesão Faz a minha buceia do seu parque de diversão Hoje, mulher, tu vai ter que gemir Tu vai dar pra quadrilha toda aqui do WC Hoje, mulher, tu vai ter que gemir Tu vai dar pra quadrilha toda aqui do WC Sou eu porra, é o trem E menina Obrigada